Tivemos aqui uma sessão animada, uma sessão positiva, a falar do Porto. Nós chamámos-lo de revamping do Porto. O Porto é uma cidade, já não é só uma cidade de turismo, é uma cidade que está no topo das escolhas das empresas para se trabalhar. É também uma cidade que está no topo dos investidores, tanto institucionais como privados, para isso investir. E, portanto, é uma cidade com um passado, com um presente fantástico e com um futuro muito, muito promissor. E, portanto, uma mensagem positiva, mesmo nestes momentos, enfim, com mais desafiantes, onde há muito para fazer ainda no Porto, com uma câmara muito dinâmica e que é muito amiga do investidor. E, portanto, saímos daqui com ainda mais vontade de continuar a visitar o Porto e, sobretudo, investir no Porto para os próximos anos. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma